Vem um de braço aberto lá, vem ele, meu número 29 E vem ele, já que braço aberto, número 15 Número 10 seguindo E vem dois lá dando um sprint ainda galera, pode estar disputando a primeira colocação na sua categoria E vai no sprint final, no sprint final 5, 5, 5, 5, 5, 5 Alô, são... E vem mais dois aí galera, já vem comemorando Deve ser vencedor na sua categoria, numeral 56 e numeral 40